Salvando o cabelo loiro com uma única aplicação. Gente, quando eu recebo, eu vou passar o protocolo completo aqui pra você. Quando eu recebo uma cliente aqui, esses dias atrás eu fiz um corte de um cabelo loiro, extremamente ressecado, o cabelo não tinha nem como pentear aquele cabelo, tava extremamente ressecado, uma única utilização no meu lavatório e a cliente saiu com um cabelo totalmente diferente, saiu com outro cabelo. E eu vou te passar aqui o protocolo completo do que fazer. Você vai usar esse protocolo em toda lavagem, toda vez que você lavar o cabelo, você vai usar esse protocolo e você, na primeira lavagem, você já vai sentir muita diferença. Shampoo Repair System da Aneto, isso aqui é uma linha pós-química que pode ser usado em todo e qualquer tipo de cabelo extremamente ressecado. Então pode ser loira, sim, que é o mais utilizado. Você fez uma descoloração, o cabelo ficou áspero, parecendo um arame. Isso aqui vai dar emoliência no cabelo. Essa linha é fantástica. Então você vai lavar o couro cabeludo duas vezes com esse shampoo, tá? Então você entra com a linha Repair System, lava o couro cabeludo duas vezes. Lavou o couro cabeludo duas vezes, máscara meia e ponta, dez minutinhos. Se esse cabelo estiver muito, muito ressecado, aplica, desembarassa, usa uma escovinha raquete para desembarassar e distribuir bem esse cabelo, esse produto no seu cabelo. E aí você deixa agindo de cinco a dez minutos. Então você enxágua, né? Usou a máscara, enxagou, saiu do banho, seca bem o cabelo na toalha, aplica um pouquinho do finalizador pós-química. Esse finalizador pós-química, você aplica um pouquinho, uma pérola na palma da mão ou até um pouquinho mais, se esse cabelo for muito comprido, muito volume. Aplica meio e ponta, desembarassa, ele tem proteção térmica. Toda linha Repair System tem óleos reparadores. Aí você pode proceder à secagem, fazer uma escova rotativa, uma escova modeladora. Quando esse cabelo estiver 100% seco, você vai usar esse óleo reparador da linha Repair System. Isso aqui é um óleo reparador de pontas, que quando o cabelo está, quando você finaliza o cabelo, o cabelo está 100% seco, você entra com ele, o cabelo absorve tudo, por conta da riqueza que essa linha tem em óleos, e o cabelo vai ficar extremamente emoliente. Então você não vai acreditar no resultado dessa linha, você vai simplesmente achar fantástico, na minha opinião, é a melhor linha para cabelos loiros, extremamente ressecados e pós-químicas do Brasil. O link está lá na minha bio, é só clicar lá na minha bio, naquele link que tem lá, já vai aparecer a Neto, o cupom de desconto. Entra lá no site, compra segura, site oficial da Neto. E escreve aqui embaixo o que você achou desse vídeo, comenta, compartilha essa dica com quem você acha que está precisando dessa dica, tá? E principalmente, me segue para você receber mais conteúdo como esse, porque não existe conteúdo assim em nenhum lugar da internet. Beijão para vocês!